Música Você sabe que hora é agora? As horas que é agora? São 3 horas e 8 minutos, caralho! Essa rádio é uma merda! Vive só fora do ar, não tem um filho da puta aqui dentro pra cuidar desta merda, não sei o que eu tô fazendo aqui, todo dia puta que eu pariu, entra tarde essa rádio, todo dia, não tem um dia, vai lá! Ô Ricardo, assume esta merda e vamos botar no ar esta merda pra ver se essa bosta dessa rádio funciona e ainda é campeã em audiência em webjornalismo da internet brasileira! Mas todo dia é um culhão pra aguentar! Todo dia essa merda tá fora do ar! Todo dia essa merda está fora do ar! E os meus ouvintes não são obrigados a aguentar esta putaria, esta sacanagem na internet! Cala a boca, filho da puta! Cala a boca! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Cambada de filha da puta! Ai, você tá muito nervoso! Nervoso a puta! É que eu pariu! A puta que eu pariu! Cambada de incompetente! Cambada de canalha! Esta merda também não entra no ar! Iogurte não entra no ar! Mensagem não entra no ar! Não entra bosta nenhuma! Agora o negócio é o seguinte... Agora é... 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 Uma hora diz que tem que botar um bait! Outra hora é um cagait! Outra hora é um bostait! Agora ligaram pra lá, pra Brasília, não sei pra onde, pro escritório lá da... E disseram que vai colocar 300 cagates! Então eu não sei que porra de cagates, de bait, de giro, de giramundo... Eu sei lá, Guilherme, que porra é essa? Foi o Renan que cortou! Ah, que Renan! Renan é a tua mãe que cortou! Vai cuidar da tua mãe que cê ganha mais! Nasceu na carroceria do caminhão com... Com milho enfiado na bunda e vem encher o saco aqui! E o horário de chegar nessa merda aqui... É cinco para as três! Puta que amarelo! Ai Guilherme, tá muito nervoso! Ai, filha puta! Tira essa merda daí! Eu tô falando sério! O horário de chegar nessa merda dessa rádio aqui... É cinco para as três! Não é três e cinco! Tá? Isso aqui tem audiência! Dao! Põe ele na cadeia! Agora você vai levar com uma porrada... Filho da puta! Filho da puta! Só... só desordem aqui... Ah, pô! Só desordem! Isso aí chama-se incompetência na verdade! Incompetência! Ah, e você também cala a boca, tá? Que você ficou rodando comigo essa cidade inteira! Pra arrumar a porta com a bandeja e você não consegue... Nem sabe onde tem mesa pra vender aqui! Puta que pariu! Pra mim é melhorar a sala! Incompetência também! Não, você é incompetente! Não, eu não! Me levou em supermercado! Eu só vou pra me levar na casa da mole, caralho! Cadê a senha mole? Me emprestasse uma mesa pra trazer aqui pra... Pra melhorar a sala pra me receber meus convidados! Cala a boca! Leva eu também na mole! Esses comerciantes que não tem... Esses comerciantes que não tem competência pra montar uma loja que vem numa porra numa mesa! Bando incompetentes comerciantes daqui! Sabe? Não tem competência pra montar uma loja! É? Ainda fiado! Tô aqui também! Que que é seu tico-tico? Tá olhando pra mim pra que é seu tico-tico? Vai olhar pra cara do Leonardo tico-tico do satanás! Tá vendo? Até o Rony veio aqui assustado! Tá que pariu! Agora cê pega uma notícia aqui, ó! Mas calma, Borghetti! Dias melhores virão! Ah, vai cagar! Eu já falei pra você, seu merda! Que o horário de começar este programa É as três horas em ponto! Ou não é, Ricardo? Em ponto! Tem que começar em ponto! Em ponto! Em ponto! Então você tem que parar! Ai! De ser filho da puta! Ai! Não é ai não! Eu nem cheguei aí! Tem que começar a entender que nós temos um compromisso Com o que ele tá do lado do computador Com o que ele tá do lado do computador Isso aqui chama-se cadeia web rádio Primeiro lugar em audiência Em web jornalismo na internet brasileira Cadeia Cadeia Almorguete Cadeia Ricardo Alexandre Cadeia do satanás Satã web música Eu sei lá o que... Cala a boca! O senhor... É pra trabalhar aí! Agora larga-me, seu filho da puta! Vai lá! E entra no horário! Se fala ao lado de quebra-cabeça! Enche o pau meu pau aqui pra ver se... Começou o papi! Todo mundo quietinho! Cata! Ele vai falar! Vai lá gato, seu filho da puta! Caralho Ricardo! Assuma essa bosta aí! Vamos... Apresenta o programa de lá! Vamos lá, deixa eu sentar lá! Puta! Merda! Em nome da... Arco Belo! Estamos apresentando... Cadeia Sem Censura De segunda a sexta... Às três da... Cê não sabe trabalhar essa merda dessa rádio não, cara? Pelo amor de Deus, estamos apresentando! Ô idiota! Cê é um burro! Se quiser ouvir, ouve o que nós estamos falando! Vocês são irresponsáveis, que vocês não chegam cedo pra arrumar essa merda aqui! O senhor chegou, eram quatro horas da tarde aqui, Paulo! Tem que ser dez minutos antes! Tem que ser dez minutos antes! Porra, uma puta de uma rádio! Ele luta! Leonardo luta pra montar essa merda! E você chega às quatro e dez? Puta que pariu! Mas não vamos defender só um também! Porque a outra obrigação também era estar aqui às quatro também! É! O outro também era a obrigação de estar quatro horas aí também! Mas procurasse até às três e meia! É isso! É verdade! Tem a manhã inteira! Dorme o dia inteiro! E da hora de... O cara dormir até uma hora da manhã da tarde, bicho! Vai arrumar sono assim, olha, nos quintos e inferno! O cara dorme o dia inteiro! O cara dorme o dia inteiro! Eu não tô falando pra ninguém! Eu tô falando o seguinte! Demoramos a vida inteira pra montar uma puta numa rádio! Tá tudo novo aqui dentro! Quem é que foi o filho da puta que veio aqui e mexeu nesse computador? Alguém entrou aqui ontem e mexeu nessa merda! Se nós descobrimos que tem gente vindo gravar programa com esse instrumento aí... O sarrafo vai comer! Como é que ninguém entra na POP e mexe na POP? Porra, deixa o computador quieto! Só pode ser a sua mãe! As suas irmãs! Estão na zona de... Ficar na zona trabalhando! Vem aqui mexer em computador! Vem aqui!